E aí, galera! Tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Play! E aí, players! Bem-vindos ao canal Peter Play para mais um vídeo de desafio com Beyblade Burst. Dessa vez vou fazer um torneio com todos contra um com Beyblade Burst Rise. Então, Bushing Ashindra versus toda a minha coleção, galera! Como será que o Ashindra vai se sair aqui na nossa Arena Ataque Vertical, hein? E aí, quero só ver quando será que ele vai ganhar, quando será que ele vai perder. Bom, vamos descobrir agora na primeira batalha. Então, para inaugurar aqui, eu vou fazer Bushing Ashindra com a cor original do anime versus Bushing Ashindra vermelho. 3, 2, 1, Leroy! Ricolor na Arena, original na Arena. E para a nossa primeira batalha, Ashindra versus Ashindra. Boa track do Bushing Ashindra com a cor do anime. Ricolor agora está tentando um contra-ataque. Os dois Bs já parecem estar fracos, já estão cambaleando. E vitória por sobrevivência de Bushing Ashindra original. 1, Leroy! Ashindra na Arena, rebelião na Arena também. Uou, Ricolor subiu e desceu a passarela, utilizou já a parede vertical. Tomou um baita ataque agora, mas não eclodiu. Está 1 a 0 para o Bushing Ashindra verdão. E agora, o Ashindra verde parece que já está perdendo força. Já está cambaleando. Os dois estão e vitória por sobrevivência de Ashindra vermelho. 1 a 1. Vermelho na Arena e verde também. Está empatado, está 1 a 1. Bushing Ashindra verde agora parece que está mais forte. Já mandou o vermelhão para cima da passarela e Burst! Vitória, então, de Bushing Ashindra, cor original do anime. E para a próxima batalha, versus Ogre. 3, 2, 1, let it win! Ogre na Arena. Ashindra na Arena. Chegou com muita força. E Burst! E mordiu o Ogre. Então, está 2 a 0 para o Bushing Ashindra verde. Ogre na Arena. A Ashindra na Arena. Já está 2 a 0 para a Bushing Ashindra verde. E Burst! É, Ogre, dessa vez você não foi falho para o Bushing Ashindra. E para a próxima batalha, versus Viper Hydrax. 3, 2, 1, let it win! Bushing Ashindra na Arena. Hydrax na Arena também. Chegou dando bons ataques. Também sobrou um ataque. Chegou aqui, Karkar na Arena. Já está perdendo velocidade. Bushing Ashindra conseguiu desestabilizar o giro. Está cambaleando. Mas não se esqueçam que o Viper Hydrax gira anti-horário. E ele pode também roubar a energia do adversário. Ele ficar dando esses pequenos ataques aqui, ó. Está só sugando energia. E vitória por sobrevivência de Viper Hydrax. Não falei? 1 a 0. 3, 2, 1, let it win! Hydrax na Arena. Ashindra na Arena. Já está 1 a 0. Uma vitória por sobrevivência de Viper Hydrax. Bushing Ashindra agora parece que está indo para o contra-ataque. Mais uma vez, Viper Hydrax está mais lento. Já está cambaleando. E se o Ashindra ficar perto dele, vai acabar ajudando ele. Então é melhor ficar longe. Mantenha a distância. Deixa ele girar sozinho. Ih, não teve jeito, galera. Drenou um pouco de energia. E mais uma vitória por sobrevivência de Viper Hydrax. 2 a 0. 3, 2, 1, let it win! Bushing Ashindra na Arena. Viper Hydrax também na Arena. Subiu pela passarela. Ele entrou na arena e ficou um tempo na passarela. Agora já desceu. Está dando bons ataques. Parece que já está com pouca força. Se o Ashindra ficar longe... É, mas não tem jeito. Já está ali ao lado. Não vai ser uma boa coisa. Acho que o Viper Hydrax vai ser o primeiro bem a derrotar o Bushing Ashindra nesse torneio. E agora os dois já estão perdendo. E vitória por sobrevivência de LED Live After Death de Bushing Ashindra. 2 a 1. 3, 2, 1, let it win! Viper Hydrax na Arena. Bushing Ashindra na Arena. Está 2 a 1. Viper Hydrax se ganhar. Vai marcar aí um ponto. Se ele perder, Bushing Ashindra continua invicto nesse torneio todos contra 1. E agora? Vai ser decisivo. Os dois BGs estão camaleando e... Vitória por sobrevivência por muito pouco. Girou deitado do Live After Death de Viper Hydrax. Então o Viper Hydrax foi o primeiro bem a derrotar Bushing Ashindra. Mas esse é o torneio de todos contra o Ashindra. Então para o próximo adversário, para a próxima batalha, temos Sword Valtry. 3, 2, 1, let it win! Bushing Ashindra na Arena. Sword Valtrytec na Arena também. Os dois BGs ainda não se encontraram na Arena. Estão lá. E pronto, primeiro contato. E agora, vamos ver como vai ser a primeira batalha entre Sword Valtrytec e Bushing Ashindra. Bushing! Vitória por eclosão de Bushing Ashindra. 2, 3, 2, 1, let it win! Sword Valtrytec na Arena. Bushing Ashindra na Arena. Uou, ele chegou com um ótimo ataque. Agora ele está atrás de Sword Valtrytec e Bushing. Vitória por eclosão de Bushing Ashindra. Sword Valtrytec, então, não conseguiu derrotar o brinquedo de Sword Vyper Hydrax. E para a próxima batalha, temos Cosmic Kraken. 3, 2, 1, let it win! Bushing Ashindra na Arena. Kraken na Arena. Precisou dar um empurrãozinho aí para o Ashindra para conseguir entrar. Agora os dois B's estão se enfrentando. Parece que o Cosmic Kraken está indo um pouquinho mais forte. Mas Ashindra não desiste. Mas foi vitória por sobrevivência de Cosmic Kraken. 1, a 0, 3, 2, 1, let it win! Kraken na Arena. Bushing Ashindra na Arena. E agora, nessa segunda batalha entre Bushing Ashindra e Cosmic Kraken. Qual será o resultado da primeira batalha? Vitória de Cosmic Kraken por sobrevivência. Parece que nessa segunda batalha o Ashindra já está cambaleando. Já está perdendo força. O Kraken ainda está em pé. E mais uma vitória por sobrevivência de Kraken. 2, a 0, 3, 2, 1, let it win! Kraken na Arena. Ashindra na Arena também. O Kraken foi lançado com muita força. Bushing Ashindra não quer deixar barato. Não quer sair sem uma vitória em Kraken. Mas aqui tudo indica. Opa, opa, opa. Os dois estão baleando. Mais uma vitória por sobrevivência de Cosmic Kraken. Se junta então com o Viper Hydrax do time de quem conseguiu vencer o Bushing Ashindra. E agora para a próxima batalha versus Ace Dragon Verde. 3, 2, 1, let it win! Ace Dragon na Arena. Bushing Ashindra na Arena. Verde escuro contra verde claro. Ashindra versus Dragon. E agora, galera? Uou, Bushing! Vitória por eclosão de Bushing Ashindra. 2, 3, 2, 1, let it win! Ashindra na Arena. Ace Dragon na Arena. E para essa segunda batalha versus Space. Uou, isso foi incrível! O Ashindra girou de lado. Subiu, desceu a passarela. E vitória por sobrevivência de Ace Dragon. 2, 1, 3, 2, 1, let it win! Bushing Ashindra na Arena. Ace Dragon na Arena. Os dois Bs agora estão girando com muita força. Está 2, 1 para Bushing Ashindra. E agora, para essa batalha, os dois Bs já estão cambaleando e... Vitória por sobrevivência de Ace Dragon. Tudo igual, 2 a 2. 3, 2, 1, let it win! Ace Dragon na Arena. Bushing Ashindra na Arena. E agora é decisivo. Está empatado 2 a 2. A arena chegou a se movimentar aqui. Pronto, voltou para o lugar. E, e... Vitória por sobrevivência de Bushing Ashindra. Está acumulando, sim, 3 pontos. Muito bem esse Dragon. E para a próxima batalha, versus Dullahan. 3, 2, 1, let it win! Bushing Ashindra na Arena. Dullahan na Arena. Mais uma vez, dois Bs turdinhos na nossa Arena Ataque Vertical. E aí, galera? Arrisca 1, palpite. Dullahan é um B. Osso duro de Rue. E vitória por sobrevivência de Dullahan. 1 a 0. 3, 2, 1, let it win! Dullahan na Arena. Bushing Ashindra na Arena. Pegou um atalho na passarela. Subiu, desceu. Deu a volta. E agora estão no campo de batalha. Para o confronto final. Afinal de contas, não é só de subidas e descidas na passarela que se faz uma batalha. Nossa, fui poeta agora, né, gente? Mas estou achando que essa batalha ia ter o Burst, aparentemente. Então, mais uma vitória por sobrevivência. Vamos ver, vamos ver. E vitória por sobrevivência de Dullahan. 2 a 0. 3, 2, 1, let it win! Bushing Ashindra na Arena. Dullahan na Arena. Está 2 a 0 para Dullahan. Bushing Ashindra não está sendo capaz de conter a força desse pequeno Bey. Olha só, dá para ver a proporção do tamanho. E mais uma vitória por sobrevivência de Dullahan. Competendo assim, 3 pontos. E também vai para o time de quem conseguiu vencer o Bushing Ashindra. E agora para a próxima batalha. Versus Wizard Fath. 3, 2, 1, let it win! Ashindra na Arena. Dullahan na Arena. Nada de lançamento fraco. Foi forte mesmo. E foi Burst! 3, 2, 1, let it win! Fathnir na Arena. Ashindra na Arena. E agora para a segunda batalha entre Wizard Fathnir e Bushing Ashindra. O Fathnir vai tentar ordenar um pouco a energia. E parece que ele já está conseguindo. O Bushing Ashindra está bem mais lento. Já está um pouco cambaleando. Mas Wizard Fathnir também está cambaleando. E agora, se mantiver em contato, Wizard Fathnir é capaz de ordenar. E o empate. Empate técnico. Fathnir na Arena. Bushing Ashindra na Arena. Precisamos que essa batalha termine diferente, minha gente. E será que vai terminar diferente? Parece que o Wizard Fathnir está conseguindo o objetivo dele. E aos toques está drenando a energia do Bushing Ashindra. Mas com isso, então, ele tem que conseguir drenar a energia e depois ficar longe. Senão acaba que os dois Bs param um giro ao mesmo tempo. E? Aê, vitória por sobrevência de Wizard Fathnir. Dois a um. Três, dois, dois, um. Let it rip. Bushing Ashindra na Arena. O Wizard Fathnir precisou esperar ter um espaço para conseguir entrar na Arena. E agora os dois Bs se enfrentam. O Bushing Ashindra está com muita força. Já está conseguindo drenar um pouco a energia do Bushing Ashindra. E? Ele não foi capaz de ir para o time dos vencedores. Então, para a próxima batalha versus Gargoyle. Três, dois, um. Let it rip. Bushing Ashindra na Arena. Gargoyle na Arena. Gargoyle também é um bem pesado. E que consegue muito bem explodir o seu adversário. E o resultado dessa primeira batalha. Aparentemente nada de Burst. Bushing Ashindra parece já estar mais lento. E vitória por sobrevência de Gargoyle. Um a zero. Três, dois, um. Let it rip. Gargoyle na Arena. Bushing Ashindra na Arena. Os dois Bs estão muito rápido. Girando em todo o entorno da nossa Arena Ataque Vertical. Eu achei que essa batalha, de novo, teria um Burst. Mas com a primeira, aparentemente não vai ter. Vai ser uma vitória por sobrevivência. Os dois Bs já estão tambaleando. Vai ser por muito pouco. Isso, se não for empate. Vitória por sobrevivência de Bushing Ashindra. Um a um. Três, dois, um. Let it rip. Gargoyle na Arena. Ashindra na Arena. Gargoyle subiu muito alto na passarela. Subiu mais uma vez agora com uma ajudinha no Ashindra. Agora os dois Bs já estão perdendo o giro. Ashindra parece já estar tambaleando. Gargoyle também começou a ficar mais fraco. E agora, vitória por sobrevivência de Gargoyle. Dois a um. Três, dois, um. Let it rip. Gargoyle na Arena. Bushing Ashindra na Arena. Oh! Isso sim que eu chamo de ataque rápido. Os dois Bs se colidiram aí e se enfrentaram por duas vezes com muita força. E nada de Burst. Mais uma vez, eu esperava que essa batalha aqui tivesse uma reclusão, mas tudo bem. Os dois já estão perdendo força. E dessa vez, vitória por sobrevivência de Bushing Ashindra. Dois a dois. Três, dois, um. Let it rip. Gargoyle na Arena. Ashindra na Arena. E vai ser decisivo, galera. Dois a dois. Já estão mais fracos. No campo de batalha. Não tem nem mais força para subir na nossa parede vertical e nem subir na passarela. E vitória de Gargoyle. Então mais um para o time dos que venceram, Bushing Ashindra. E para a próxima batalha, versus Ace Dragon. Três, dois, um. Let it rip. Bushing Ashindra na Arena. Ace Dragon na Arena. O Ashindra deu uma picada no começo da batalha, porque eu achei que ele saiu voando da Arena. Ele bateu no fundo, subiu e desceu de volta para o campo de batalha. E agora, está enfrentando Ace Dragon e vitória por sobrevivência de Bushing Ashindra. Um a zero. Três, dois, um. Let it rip. Ace Dragon na Arena. Bushing Ashindra na Arena. E agora, para essa segunda, Bushing Ashindra. Vitória por eclosão de Bushing Ashindra. Ace Dragon, então, é eliminado. E para a próxima e última batalha, versus Rocky Dragon. Let it rip. Rocky Dragon na Arena. Ace Dragon na Arena. E aí, o que vai acontecer nessa batalha? Nossa, o Rocky Dragon tomou um chega para lá e vitória por sobrevivência de Bushing Ashindra. Um a zero. Três, dois, um. Let it rip. Rocky Dragon na Arena. Bushing Ashindra na Arena. Agora é a vez do Rocky Dragon estar mais forte. Parece que ele está querendo ter uma vingança na primeira batalha. Bushing Ashindra agora deu um bom ataque. Os dois já estão cavaleando. E agora, vitória por sobrevivência de Bushing Ashindra. Dois a zero. Três, dois, um. Let it rip. Rocky Dragon na Arena. Bushing Ashindra na Arena. Oh! Bushing Ashindra usou muita passarela. Passarela já está de volta no campo de batalha. Essa batalha pode ser decisiva. E parece que os dois Bs sabem muito bem disso. E empate. Empate técnico. Três, dois, um. Let it rip. Bushing Ashindra na Arena. Rocky Dragon na Arena. Está 2 a 0 no Bushing Ashindra. Rocky Dragon agora chegou com sede de vitória. Vai tentar ao menos fazer um ponto. Pode ser até que ele consiga uma eclosão. E daí fica tudo igual. 2 a 0. Mas foi vitória por sobrevivência de Rocky Dragon. Dois a um. Três, dois, um. Let it rip. Bushing Ashindra na Arena. Rocky Dragon na Arena. Está 2 a 1. O Rocky Dragon ainda está tentando vencer Bushing Ashindra. Ele pode conseguir um empate. Ele pode conseguir virar esse jogo com uma eclosão. E ele está indo agora para o tudo ou nada. E pelo visto está conseguindo. Mais uma vitória por sobrevivência de Rocky Dragon. Dois a dois. Três, dois, um. Let it rip. Rocky Dragon na Arena. Bushing Ashindra na Arena. E essa é a grande final. Está tudo igual. Dois a dois na última batalha. Rocky Dragon deu bons ataques. Mas isso lhe custou força de giro. E vitória por sobrevivência de Bushing Ashindra. E agora vamos fazer a contagem de quem o Bushing Ashindra derrotou e para quem ele perdeu. Então ele derrotou um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete vezes. E só perdeu para um, dois, três, quatro vezes. Isso mesmo galera. Bushing Ashindra então teve um bom desempenho. Tem sido mais do que a metade da nossa coleção. Beyblade Burst Rise Hypersphere aqui do canal. E agora eu quero saber de você. Você gostou desse vídeo? Então se você gostou já deixa o like. E para sugerir outro vídeo aqui no canal. E também para fazer um comentário sobre esse vídeo. pedir outros desafios aqui com Beyblade. Tem que ser lá pelo meu Instagram. Que é esse que está aparecendo aí na tela. Pode comentar em qualquer foto minha. Qual o novo vídeo você quer ver aqui no canal. Depois eu volto com a sua sugestão. E posso fazer o vídeo aqui junto com você. Beleza? Então se gostou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever. Já se inscreva aqui no canal. Para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!